Tá começando mais um vídeo aqui no canal da Vinho.br e hoje falando de vinhos especiais. Hoje o vinho selecionado é DAW1947. Mas antes de começar, se inscreve no canal, deixa seu like. Fez isso? Então bora pro vídeo e bora falar de vinho. DAW1947 é produzido na região da Puglia, lá na Itália. Então imagina a bota da Itália ficar lá no salto da bota. Ele é um primitivo de Mandúria, pois é produzido na cidade de Mandúria, que possui uma D.O., uma denominação de origem. A qual os vinhos só que são produzidos dentro dessa região podem ser chamados e nomeados de primitivo de Mandúria. Por isso você vai ver alguns primitivo Puglia, primitivo Salento e os de Mandúria são esses vinhos especiais. Assim como acontece lá em Champagne, na França, onde só os espumantes produzidos dentro dessa região podem ser chamados de Champagne. Talvez você tenha ouvido falar que Zinfandel e primitivo são a mesma uva. Bom, são diferentes. Tem a mesma origem, ambas surgiram na Croácia, como a gente já comentou no vídeo passado, mas ambas têm características diferentes por conta da sua região. A Zinfandel lá na Califórnia vai ser mais frutada, tendo um pequeno dulçor a mais, enquanto a da Itália vai ter um pouco mais de corpo, mais tanino. Mas são similares, porém diferentes. Falando do vinho, ele passa 10 meses em barricas de carvalho, trazendo 14,5 de álcool, tornando um vinho com uma cor rubinha intensa, com aromas de frutas vermelhas, muitas especiarias, um leve sor no final. Harmonize esse vinho com carnes vermelhas assadas, queijos amarelos e um risoto de carreira de carneiro que vai combinar super bem. Down 1947 é um dos vinhos mais vendidos do Brasil, e na Vinho BR você encontra ele com um preço especial. Acesse nosso site vinhobr.com.br, use o cupom 10FAB e tenha 10% de desconto nos pagamentos via Pix ou boleto. Aproveita para fazer agora seu pedido e provar mais uma beleza da Itália, que é Down 1947. Gostou do vídeo? Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comenta aí qual o próximo vinho você quer ver aqui na série. Gostou do vídeo? Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comenta aí.